Um homem identificado apenas como Antônio foi preso em flagrante pela polícia militar após denúncias de populares sobre a venda suspeita de uma motocicleta. As informações iniciais indicavam o veículo, uma Honda Pop, havia sido supostamente roubada na região e estava sendo vendida por apenas 100 reais. Isso mesmo, pasme você que está nos assistindo. Essa motocicleta Honda Pop estava sendo vendida por este Antônio por apenas 100 reais. Os policiais de posse de todas as informações fornecidas através de denúncias de populares agiram rapidamente e conseguiram prender o suspeito que na hora de sua prisão deu várias e várias versões sobre a origem da motocicleta. O sargento que fez a prisão juntamente com a guarnição do suspeito falou com a imprensa. A gente foi assinado por populares que o conduzido estava oferecendo uma motocicleta pop, 100, preta, por uma quantia muito abaixo do valor do mercado. Pessoas aqui, várias, foi só um denunciante. Esse rapaz chegou lá num bar e começou a oferecer uma moto por 2 mil, aí veio baixando, a pessoa não estava querendo comprar, viu que ele chegou lá, aparentemente drogado, lá todos tremendo, nervoso. A gente começou a oferecer por 2 mil, baixou, foi a 1.200, chegou em 100 reais ele oferecer a motocicleta. Aí a gente chegou lá, abordou mesmo, ele mentiu, primeiro ele disse que mora aqui em Codó, depois ele disse que mora em Chapadinha, aí por último agora ele disse que mora em Afonso Cunha. Deu o nome dele errado várias vezes. Quanto a moto também, primeiro ele disse que a moto era da mãe dele, aí depois ele disse que a moto era da tia, depois de um primo, agora já é de um amigo. Então por esse motivo ele foi conduzido aqui à Delegacia Regional de Codó para que a autoridade policial competente adore as meias caras livres à casa. A moto é daqui de Codó, a proprietária, Maria Cláudia é o nome da dona, daqui de Codó ali da avenida Antônio Ribeiro ali, por trás do quartel ali. Só que no sistema ainda não está como roubado, né? Mas às vezes a pessoa não... Pode ter sido hoje, não deve ter entrado no sistema. E agora acaba a delegacia averiguar se ele roubou, se foi dela, como foi a situação. Tá aí, o sargento falou sobre a prisão desse homem que estaria vendendo esta motocicleta por 100 reais. O mesmo foi conduzido para cá, para a 4ª Delegacia Regional de Polícia Civil aqui de Codó e está à disposição da Justiça. É com as imagens de Esdra Augusto e Marcos Oliveira para o Fala com a Dó.